E aí, cabavei! Então vamos aqui no iniciante, né? Eu vou falar agora como funciona o iniciante na sanfona, né? O que é o iniciante? O objetivo do iniciante é... Ele já tocou uma música simples, agora o objetivo é tocar 20 músicas, né? Ele vai tocar 20 músicas já num nível um pouco mais alto. Então, pra conseguir tocar essas 20 músicas, algumas habilidades vão ser necessárias, né? E eu aconselho, né? Nessa fase aqui, que o cara já tem um desenvolvimento rítmico, já tem uma percepção rítmica, já sabe entender o que é um compasso, você vai começar a tocar com um metrônomo. Você tocar com um metrônomo, você precisa acostumar um pouco. Você pode, de início, tocar a música que você aprendeu lá atrás no metrônomo já, pra você entender que é uma música simples e tal. Depois você já faz o quê? Domina os 4 ritmos básicos, né? Quais são eles? O shot, o arrasta-pé, o baião e o forró. Dominando esses 4 ritmos, você pode tocar praticamente todas as músicas do repertório aí, de Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Flávio José. E aí você pode ter um repertório muito maior, né? Por exemplo, você toca 5 músicas em cada ritmo, você vai conseguir tocar as 20 músicas, né? É um número mais ou menos assim, mas é claro que se você prefere tocar shot, prefere tocar um, nada impede de você ter um pouco mais de músicas de um ritmo ou de outro. Mas é interessante você equilibrar mais ou menos essas músicas, pra fazer um bloco de shot, um bloco de arrasta-pé, um bloco de baião, um bloco de forró. Eu aconselho que essas músicas sejam músicas que você já tenha uma afinidade, tenha um interesse, que você goste de tocar, porque isso vai facilitar muito o processo. Nessa fase, você vai ter um material muito grande, você vai ter 20 músicas pra tocar, então você vai ter que aprender a lidar com o repertório, você aprender a fazer revisões periódicas da música, você aprender a programar o estudo. Então, nesse ponto, você vai ter que começar a aprender um caderno de práticas, né? Você vai fazer as práticas diárias, você vai ter que aprender a organizar esse estudo, pra ter um estudo mais eficiente, pra você poder, o mais rápido possível, memorizar e limpar essas músicas todas, né? Você vai... outra habilidade que também vai te levar pro próximo nível, né? De atingir essas 20 músicas, vai ser o fundamento. E depois, pra você atingir mais, vai ser você desenvolver um pouco de percepção harmônica e melódica. Pra você desenvolver essa percepção, o que seria isso? Você escutar, saber se um acorde é maior ou menor de ouvido, você saber qual a mudança de um acorde pra outro, né? Se vai dominante, subdominante. É claro que eu tô falando alguns termos que você pode não entender agora, mas depois procure, vai ter um vídeo nesse ano de 2020, eu vou fazer vários vídeos explicando cada conceitozinho pra botar no canal. Então, você teve alguma dúvida, vai lá e procura. Então, você vai ter que entender mais ou menos como é que funciona a harmonia. Aquela teoria que você aprendeu lá, você vai usar aqui, né? Então, você também pode aproveitar essa fase pra aprofundar essa teoria, né? Então, o que que acontece? O essencial dessa fase, que eu vou falar pra vocês, é você dominar o metrônomo, você vai acompanhar isso pra todo o seu estudo, o resto do estudo, quando você estiver no intermediário, quando você estiver no avançado. Porque o metrônomo vai ser uma ferramenta essencial pra você usar no caderno, pra você monitorar o seu avanço, né? Pra você, por exemplo, você tá praticando com o metrônomo, você consegue tocar numa velocidade, né? Você vai ter que ter uma maneira de melhorar isso, tá medindo. Então, se você hoje começou a 80 BPM e depois você bate a 90 BPM, você já teve naquele dia um avanço, você considera aquele avanço. Então, você vai percebendo que subiu um degrauzinho a cada dia pra subir a escada, né? Então, é mais ou menos isso que o metrônomo é bom. E também pra você ter a consciência rítmica que você desenvolveu lá atrás. Então, é tudo interligado, né? Eu planejei isso pra passar pra vocês um passo a passo pra vocês resolverem isso. E a percepção harmônica e melódica vai ser essencial lá na frente, até pra você tocar sem olhar pra sanfona e você juntar vários conhecimentos pra gerar um repertório muito maior, né? Então, você vai tirar música, você vai tirar solos. Às vezes, uma música que você quer tocar, que não tem, você já vai começar aqui. E a percepção, ela chega com o tempo. Ela vem aos potinhos. Então, é importante você prestar atenção nisso. Você tentar ouvir músicas, tentar descobrir os acordes. E uma dica que eu dou também é você já começar a se gravar. Você se grava e assiste o vídeo depois. E assiste o vídeo uma semana depois. E assiste o vídeo um mês depois, que aí você vai conseguir, além de desenvolver a percepção, você vai conseguir ver a sua evolução. E isso vai te dar uma motivação melhor ainda. Então, esse foi o iniciante. Deixa eu desligar.